A Casa do Bom Samaritano é o lar de muitas pessoas. Gente que perdeu contato com a família, não tem parentes ou foi morar na rua por causa do vício, da depressão. Na instituição, os moradores recebem os cuidados necessários e uma nova chance de voltar para a sociedade, com planos para uma história mais feliz. A Casa do Bom Samaritano funciona desde 1983 e atende diariamente 79 pessoas, 73 homens. São duas alas, essa é a dos moradores temporários, são 50 vagas para pessoas que vivem nas ruas e que procuram a instituição em busca de abrigo, alimentação e orientação. Inicialmente, elas ficam por 15 dias, passam por uma triagem e recebem o atendimento adequado. É muito mais do que um albergue. A ideia de que aquela pessoa que está na rua, que está passando por um momento difícil, está vulnerável, que ele seja protegido, amparado, veja isso aqui como uma casa, né? A gente estimula para que ele tenha uma vida independente, é claro, para ele ter seu próprio local de moradia, mas enquanto ele estiver aqui, a gente trabalha como se aqui fosse a casa dele, sim. Aos 45 anos, o José Carlos está de passagem. Depois de sofrer um acidente, veio a Londrina, onde tem família. Sem trabalho, acabou na rua por dois meses. A salvação foi a casa. Eu estava recém-operado, né? Eu estava me recuperando, então não pude mais pagar o aluguel, porque eu pagava 600 reais de aluguel de um quarto. E foi onde eu fiquei em situação de rua. Eu cheguei aqui no primeiro dia e eles me acolheram já. Já ficou. Meio de Washington. É onde eu estou conseguindo dar o primeiro passo novamente por intermédio aqui, então só tenho a agradecer aqui, o albergue aqui. Há pouco mais de um mês na casa, a vida já mudou. Conseguiu trabalho e faz planos para 2016. Vida nova, né? Consegui uma casa para mim, então, né? Antes que eu consigo alugar uma casinha aí, vida nova. Quem chega logo na entrada recebe um kit completo como esse aqui, olha só. Vem uma toalha de banho, um barbeador, escova, pasta de dente, sabonete, calça, camiseta, um lençol, fronha, tudo limpinho e esterilizado na lavanderia que fica aqui dentro da casa mesmo. O local aqui é bastante grande, então nós usamos muito material de limpeza, desde sabão em pó, desinfetante, detergente, todo esse tipo de material nós usamos bastante. E a higiene pessoal nós temos também que oferecer a quem é acolhido aqui, então quem puder doar será muito bem-vindo. Essa é a enfermaria. Para quem depende de medicação, já está tudo separadinho. Cada caixinha tem os remédios e o nome do paciente. São 35 funcionários que vão desde a recepção, a assistentes sociais, psicólogos, nutricionista e técnico de enfermagem. Manter tudo funcionando e bem não sai barato. São 120 mil reais por mês. Entre recursos municipais e federais, a entidade recebe apenas 77 mil mensais. A instituição, criada por um grupo de casais ligados à Igreja Católica, entra com uma contrapartida. E o resto vem de promoções e de doações da comunidade. A casa depende de solidariedade, de camas hospitalares como essas, a roupas masculinas e ainda chinelos. Tudo é muito bem-vindo. Nós precisamos muito de camiseta, camisa, calça, bermuda, chinelos. Quem puder contribuir com chinelos, as pessoas aqui chegam sem calçado, então o chinelo é muito bem-vindo. De preferência que seja assim da numeração do 38 em diante. E sapatos, tênis, tudo o que um homem precisa. Essa outra ala é a dos moradores fixos. São 29 pessoas com algum tipo de deficiência física ou transtorno mental e que não tem para onde ir. Apesar de ter parentes em Londrina, Maringá e Cuiabá, o Davi ficou dois anos na rua. Dormi nas construções, no barracão velho, dormi na calçada também. Em 2004, ele se mudou para a casa do Bom Samaritano, onde já estava um irmão dele. Desde então se passaram mais de 10 anos e ele nem pensa em sair daqui. Tem comida na hora certa, em cama, banho, medicamento, tudo certinho, né? É minha casa. Esse quarto é o das meninas. A casa deixou de atender mulheres há uns três anos. Mas elas ficaram. São seis moradoras fixas. A Rosimeire era boia fria em Florestópolis. Veio para Londrina ainda adolescente, em busca de trabalho. Acabou nas ruas. Se você está com fome, você tinha que ir batalhar nas casas, pedir nas casas tudo, né? Roupa, o que você está precisando de necessidade, você tinha que ir nas casas. Doente, foi parar no hospital. Quando saiu, pensou na casa que já conhecia. Dos 37 anos de idade, são nove por aqui. Da vida lá fora, ela não tem saudade. Esse é o lar da Rosimeire. Hoje eu tenho casa. Aqui é a minha casa e o pessoal daqui é a minha família. Quem quiser conhecer ou ajudar a Casa do Bom Samaritano, pode ligar no 3339-1379.